Fala galera, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer um coletor de frutas com a garrafa pet. Bom, muita gente faz com a garrafa pet, mas utiliza a garrafa errada. Por que eles utilizam a garrafa errada? Porque a garrafa certa é a garrafa retornável. Por causa de quê? Por causa que ela é mais resistente. Então quando você for fazer um coletor de fruta, faz com a garrafa retornável, porque ela vai ficar bem mais resistente do que a outra garrafa normal. E nesse vídeo você vai precisar de um marcador, a famosa canetinha, vai precisar também de tesoura, você vai precisar de barbante. Por enquanto é só isso, tem mais coisas, mas eu vou falar ao longo do vídeo. Com o marcador você vai fazer um X aqui, porque é aqui que você vai cortar essa garrafa pet. Tá vendo? Na verdade não X, você vai fazer uma cruz aqui. Vou cortar aqui, nesse sentido. Assim e assim. Como essa garrafa é muito resistente, você tem que ter uma faca de serra para você ir serrando aqui. Entendeu? Até aqui. Entendeu? Faz com a faca de serra, que vai ser bem melhor e mais prático. Ou se você não quiser usar a faca de serra, o que você faz? Você esquenta uma faca dessa daqui, e você vai fazendo o corte. Cara, como essa garrafa é muito, muito resistente, eu acabei cortando na faca. Você vai fazer isso aqui, tá vendo? Essa cruz. E na lateral, você não vai descer muito não. Deixa igual aqui, todas as pontas. Agora eu vou passar o próximo passo para vocês fazerem. Depois que você fizer isso, você vai fazer isso daqui, ó. Olha o porquê que essa garrafa é muito interessante para fazer isso. Por causa disso aqui, ó. Ela tem pressão, ó. Tá vendo? Ela é bem mais resistente, ó. Com o marcador, você vai fazer o seguinte. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vocês vão marcar aqui, gente, ó. Faz um furinho aqui. Aí você vira aqui. Faz outro furinho aqui. Aí você vira. Faz outro furinho aqui. Vira de novo. Outro furinho aqui. São um, dois, três, quatro furos. Se você tiver esse equipamento de solda na sua casa, você pode fazer com ele também, tá? Porque é bem mais prático, mais rápido. É só você esquentar ele e colocar aqui, ó. Na garrafa. Pronto. Já fiz um, ó. Esse é o primeiro furo. Vou virar aqui agora. Vou fazer o próximo, como eu estou gravando sozinho. Vai ficar difícil de mostrar para vocês, ó. O segundo furo. Deixou aqui, ó. Tá vendo? Segundo. Terceiro furo. Terceiro. Agora o quarto furo. Quarto furo. Pronto. Já furei as quatro pontas. Tá aí, gente, ó. O furo de cima tem que acompanhar aqui embaixo aqui, ó. A mesma direção. Eu marquei essa linha, tá torta, mas ela não vai ficar torta aqui, ó. Na hora que eu furar, ó. Eu vou posicionar aqui e fazer outro furo embaixo. Ó, fiz outro furo embaixo. Tá vendo? Furo embaixo. E o furo em cima na mesma direção. Você vai fazer isso nas quatro pontas. Em cima já está cortado. Os furos já foram feitos. E a mesma direção que eu falo para vocês é isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Vou descer. E lá embaixo tem outro furo. Isso nas quatro pontas. Outro furo, ó. Segundo furo. Lá embaixo tem outro furo. Terceiro furo. A mesma coisa. Em cima. E embaixo. E o último aqui, que é o quarto. Ó. E em cima. E embaixo. Faz isso em todas as pontas da sua garrafa pet. Agora chegou a hora da gente utilizar esse barbante aqui. Eu vou mostrar para vocês como que você vai utilizar. Essa ponta do barbante aqui, você vai botar em cima do furo de cima. Tá vendo aqui? Deixa eu virar a câmera para vocês verem melhor. A primeira ponta, ela vai pegar no furo de cima aqui, ó. Você vai enfiar aqui dentro desse furo e fazer um nó. Aqui, gente, ó. Eu já passei aqui o furo aqui em cima. Por fora. Primeiro você passa por fora. Vai entrar aqui por dentro aqui, ó. E aqui na ponta, você vai fazer um nó para ela não sair. Vou mostrar para vocês. Ó. Eu já fiz o nó. Porque quando eu puxar esse barbante aqui, ó. Ele não vai sair. Tá vendo? Ele não sai, ó. Ó. Tá vendo? Isso que vocês têm que fazer aí, ó. Faz isso nas quatro pontas. Depois que você fez o primeiro nó, você vai descer até esse furo aqui, ó. E essa ponta, ela vai entrar aqui para sair aqui na boca da garrafa. Aí você vai colocar aqui, ó. Seu pá aqui embaixo, você pode fazer o furo maior, que não tem problema, ó. Colocou o barbante lá dentro. Para sair na boca da garrafa. Vai ficar assim, ó. Lá em cima. Entrou aqui no buraco de baixo da garrafa e vai sair aqui na ponta. Entendeu? Faz isso com as quatro pontas. Ó, galera. Já fiz nas quatro pontas, ó. Desci os furos aqui para baixo. E saiu aqui na boca da garrafa. Continua vendo o vídeo aí que eu vou explicar o próximo passo. Ó, como eu mostrei para vocês no vídeo, as quatro pontas em cima, você fez o nó. Igual aqui, ó. Fez o nó. Desceu o furo de baixo. E saiu na ponta da garrafa. Aqui você vai unir. Você vai unir todos esses barbantes aqui, ó. Ó, porque ela, quando você for pegar a fruta, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai abrir. Certo? Ó. Ela vai abrir. Ó. Subiu lá no pé, pá, jogou ali em cima, ela abre. Aí você soltou, ela fecha. E se você perceber que ela não está abrindo legal, é só você descer mais esse corte aqui, ó. Você desce mais um pouquinho em todas as pontas, que aí ela vai abrir certinho, ó. Tá vendo? Galera, agora você vai precisar de um cano. Eu vou usar esse cano grosso aqui, mas você pode usar outro cano. Você pode usar outro tipo de cano. Entendeu? E esse barbante tem que descer lá na ponta do cano, ó. Vou mostrar pra vocês. Bom, você vai amarrar aqui, ó. Tá vendo? O barbante. Amarra e passa esse barbante dentro do cano. Coloque um peso no barbante, enfie dentro do cano, que ele vai descer lá pra baixo, ó. Aí é só você levantar aqui, ó. Que ele vai aparecer lá embaixo, ó. Cara, depois disso, vai ficar assim, ó. Eu preferi colocar essa fita isolante aqui, do que colocar fogo no cano e encaixar isso aqui, ó. Vai ficar desse jeito aqui. Eu vou mostrar agora a funcionalidade dela. Muito simples e fácil que você pode fazer em casa. Vou mostrar a funcionalidade dela. E agora eu vou pegar lá, ó. Cajá. Você vai ficar dali filmando. Isso aqui é grande, né? Uau. 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 Galera, se você gostou da engenhoca Já dá o like aí Já segue o canal Essa dica foi top Bom galera, essa aqui foi a quantidade de cajaque Que a gente pegou nessa engenhoca Muito simples e fácil para você fazer Para pegar fruta no seu quintal Se você gostou dessa dica, dessa ideia Faz 100% garantido E se inscreve no canal Para você não perder nenhum vídeo Ativa o sininho também E deixa um comentário que também é muito importante para nós Até o próximo vídeo, valeu!